De bandeira branca em punho, foi assim que membros das milícias pró-russas entregaram ao exército ucraniano os corpos dos 49 militares que seguiam no avião, que foi abatido no sábado. A entrega foi feita em vários caminhões numa estrada perto de Donetsk, durante um cessar-fogo temporário. O novo presidente ucraniano, Petro Poroshenko, prometeu por breve um cessar-fogo que permita aos separatistas baixar as armas, mas os pró-russos não são da mesma opinião. O contentor tem os corpos de 49 paraquedistas ucranianos mortos perto do aeroporto de Lugansk. Não recebemos nada em troca desta entrega. O cessar-fogo acabou e a guerra vai continuar até vencermos. Apesar da proposta de Poroshenko, as operações militares da Ucrânia contra os separatistas continuaram durante o dia de quarta-feira. As imagens mostram manobras na zona de Slovyansk e foram divulgadas pelo site da Rádio Liberdade, uma filial da Rádio Europa Livre financiada pelos Estados Unidos.